A final da Champions League pode ser dividida em três grandes capítulos, o primeiro que vai do minuto 0 até o minuto 35, mais ou menos ali quando o De Bruyne pede a substituição, depois do minuto 35 até o minuto 60, um pouquinho antes do 60 na verdade, jogo completamente diferente, você percebeu essa mudança ou não? E depois o capítulo 3 do minuto 60 até o minuto 90 e tantos mais os acréscimos e que determinou de fato o grande campeão da Champions League, o Manchester City de Pep Guardiola de forma inédita. Agora, por que a gente pode dividir essa final em três blocos, três capítulos? Quais eram as diferenças fundamentais entre eles? E principalmente, quais eram as vantagens e desvantagens de cada equipe em cada cenário? É justamente esse o assunto desse vídeo. Bom, final de Champions League, natural que as duas equipes fossem entrar com muita fome de título, muita pegada de marcação, muita disposição, alto nível de concentração e muita estratégia para conseguir executar os planos dos treinadores, muita disciplina. E foi isso que a gente conseguiu confirmar. Inclusive, esses planos dos treinadores ficaram muito evidentes desde o primeiro minuto, foi bem interessante a gente conseguir identificar isso. Agora, essa combinação acaba sempre produzindo jogos um pouco mais travados, jogos mais estudados, onde os times não arriscam tanto assim, geralmente é assim que começa uma final de Champions League. Mas não foi o caso dessa partida. Dessa partida, mesmo com a Inter de Milão se defendendo em bloco baixo, linha de cinco, muita compactação, muita pegada de marcação, os jogadores estavam com comprometimento defensivo muito alto. Mesmo assim, o City tinha boas jogadas para conseguir criar espaço dentro da organização defensiva da Inter de Milão. E a grande sacada do City foi conseguir usar o próprio comportamento defensivo dos jogadores da Inter contra a própria Inter. Foi bem interessante da gente notar. Dá uma olhada. A Inter apresentava muita pegada de marcação por dentro do bloco, mas uma marcação menos agressiva por fora dele. Então, entre ir apertando para empurrar o seu adversário para trás ou recuar e manter a compactação do bloco, a tendência era que a Inter fosse recuando. E o primeiro lance de perigo acontece justamente por conta disso. Bernardo Silva recebe fora da área, carrega até o bico da pequena área sem aplicar nenhum drible. Isso porque o Di Marco vai recuando e cedendo o campo para que ele invada a área. Mas a principal jogada nem era essa. O De Bruyne começou pela esquerda, um posicionamento diferente dos jogos anteriores pela Champions. Isso porque nas costas dos meio-campistas, os zagueiros saem para caçar. Então, por ali, o De Bruyne acabava atraindo a marcação do Damian. E quando a bola chegava nele, ele acionava alguém para infiltrar no espaço que ele mesmo criava. Grealish para receber puxando para a direita e o Haaland para receber levando para a esquerda. Nesse lance, o De Bruyne aciona o Grealish, mas ele acaba errando o domínio e perde a chance. Essa era a jogada. Gundogan passou a encostar por ali para criar ainda mais espaço, tentando atrair o Asebi, para deixar o Haaland no mano-a-mano com o Bastoni, em vantagem para finalizar de canhota. A princípio, o De Bruyne não acelera, mas logo na sequência, novamente, ele tenta acionar o Grealish no mesmo espaço. Com o Gundogan encostando por ali, em alguns momentos era ele quem armava para o De Bruyne atacar o espaço, mas era o mesmo espaço, o buraco que abria quando o Damian subia para caçar. Aqui o Gundogan aciona o Haaland e o De Bruyne ataca o espaço, mas ele acaba escorregando e desperdiça a oportunidade de finalizar dentro da área. Mas não demorou para que essa jogada encaixasse. De Bruyne e Gundogan nas costas dos meio-campistas, Damian sai para caçar o Gundogan, tabela de três jogadores, e o De Bruyne aciona o Haaland fazendo sua diagonal favorita, puxando para a perna boa no espaço que o City tanto buscava. Mas o Ananá salva a Inter. E aí, você percebeu essas dinâmicas ao vivo ali? Pois é, se esse cenário fosse se repetindo, muito provavelmente o City ia conseguir criar novas chances para fazer o gol atacando a Inter em bloco baixo. Mas, no minuto 35, Kevin De Bruyne pede substituição, sentiu a lesão, ele até tenta ficar em campo, mas não consegue. E a partir daí, a gente inaugura o segundo capítulo do jogo, e esse é o capítulo das vantagens defensivas, o capítulo do equilíbrio. Isso porque esse cenário de ataque ao bloco recuado era o único que tinha uma vantagem ofensiva. No restante dos cenários da partida, vantagens defensivas, tanto para a Inter quanto para o City. Isso travou o jogo até o minuto 60. Agora, o mais interessante desse capítulo 2 é notar como estratégias diferentes podem ser eficientes na defesa. Por exemplo, marcando a saída de bola, o City levava grande vantagem quando a Inter tentava sair trocando passes. Mas e para neutralizar a saída mais perigosa, a saída de bola longa da Inter? Bom, Barella e Tchelenoglu recuavam para tentar atrair o Gundogan e o Rodri, e ganhar na corrida para chegar primeiro na disputa pela sobra. Então, geralmente, quando a bola chegava no Onaná, origem da saída de bola longa da Inter, o Rodri e o Gundogan não caíam na armadilha, eles não subiam para pressionar. Eles já giravam o corpo e se preparavam para correr para trás. Com isso, o City conseguia ter superioridade no destino do lançamento. Já a Inter, quando subia o bloco, não mantinha a pressão por longos períodos de tempo. A ideia era subir ali para tentar caçar algum erro de saída de bola do City. Mas quando alguém do City recebia a livre, a Inter não fazia questão de trocar a marcação para encaixar novamente. O time já corria, fazia a recomposição e se reorganizava em bloco baixo. Outra diferença das estratégias é que em bloco baixo o City se fechava num 4-4-2, mas não promovia as perseguições individuais por dentro do bloco. A dinâmica é basicamente assim. O mais próximo sobe para pressionar quem está com a bola, enquanto o bloco de marcação avança para manter a compactação. O adversário é forçado a tocar de lado ou para trás e aí a dinâmica se repete. Pressão na bola, bloco subindo compactado. Com isso, o City vai empurrando seu adversário para trás e não permite longas trocas de passes no seu próprio campo. Enquanto a estratégia da Inter é o oposto, o time não tem problemas em manter o bloco baixo. Geralmente o time pressiona o adversário com a bola, mas o bloco de marcação não avança junto. A linha defensiva fica ali sempre próxima da linha da grande área. Então, o objetivo não é empurrar o adversário para trás, mas sim confiar no poder de marcação do time mesmo próximo do seu próprio gol. Agora, se você está se perguntando se o espaço do capítulo 1 continuou aparecendo, a resposta é sim. O espaço continuou aparecendo. No entanto, o City não arriscou mais aquela jogada e acabava optando por manter a posse de bola. Essa é a verdadeira aula. Se a gente observar a Inter com uma estratégia completamente diferente da do City, a gente vai entender que existem várias formas de ser eficiente no futebol. Não existe uma verdade absoluta e uma maneira ideal de jogar futebol. Isso vai depender muito das características dos jogadores que você tem à disposição, de como o seu adversário está tentando te atacar. Então, olhando mais de perto e entendendo isso, a gente consegue absorver vários pequenos pontos que vão sempre enriquecer muito a nossa análise. Agora, num jogo tão travado assim, qual seria a chave para abrir esse cenário e alguém gerar vantagem ofensiva? Bom, final de Champions League, o jogo mais esperado do ano para essas equipes. O envolvimento emocional é muito alto e à medida que o tempo vai passando e vai chegando no final da partida, esse envolvimento emocional pode ser positivo ou negativo para alguns atletas. E é aí que a corda começa a romper. O primeiro erro foi do Akanji. Ele faz uma leitura de jogo errada. O Lautaro acredita no lance, intercepta a bola, mas o Ederson sai bem demais do gol e salva o City. Agora, só voltando um pouco no tempo para explicar um espaço importante e decisivo para esse confronto. A entrada da área. De um lado, o City sempre com muita gente para finalizar por ali. Do outro, a Inter com o Dzeko e Lautaro responsáveis por esse espaço. Logo no minuto 5, o Bernardo Silva parte com a bola e quem fecha a entrada da área? Dzeko. No minuto 22, novamente, espaço na entrada da área e quem aparece para bloquear? Dzeko. Aos 27, novamente, Dzeko ligado para fechar o cruzamento para trás. No último lance do primeiro tempo, mais uma vez, é ele quem acompanha o Rodri entrando de frente. Esse é um dos pilares do sistema defensivo da Inter em bloco baixo. Se defendendo com duas linhas, os atacantes são importantíssimos para formar essa terceira e cuidar do espaço na entrada da área. E foi aqui que a coisa começou a dar errado. Aos 55 minutos, Dzeko pede para sair e logo na segunda posse de bola do City depois da substituição, Lukaku não recua para fechar o espaço, Lautaro desiste de acompanhar e o espaço na entrada da área aparece pela primeira vez no jogo. E uma chance foi o suficiente para o Rodri pavimentar o caminho do título inédito do City. Já o ataque da Inter acabou sendo baseado na sua principal jogada, os cruzamentos antecipados. Curioso é que na final, o Danfres não invadia a área o tempo todo. Ele ficava na entrada da área para brigar pela sobra, enquanto o Di Marco sempre corria nas costas da defesa quando ele ia disputar a sobra. E essa jogada quase rendeu o empate para a Inter. Aos 69 minutos, Di Marco aproveita o cochilo da defesa do City e acredita na sobra do Danfres. Mas ele acaba desperdiçando uma chance que vai ser um verdadeiro pesadelo para o resto da vida. No final, em mais um cruzamento antecipado, dessa vez pela direita, Gozens cabeceia em cima do Bernardo Silva e o Lukaku desperdiça mais uma excelente chance, a melhor da Inter na partida. Conseguiu pegar esses pontos aí lá no ao vivo? Deixa aqui nos comentários, inclusive, que eu quero saber. Afinal, é aquilo que eu sempre falo, uma leitura de jogo ruim vai produzir decisões catastróficas. A gente precisa estar sempre atento a esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Isso vai ajudar não só a entender as interações táticas ali de cada cenário, como também fazer as projeções de quem tem vantagem em cada um desses cenários. Essa é a grande sacada. Mesmo para você que está aí apenas curtindo um bom futebol, torcendo para um dos dois times, entender isso vai fazer você se divertir muito mais com qualquer partida. E para você que trabalha com futebol ou pretende trabalhar com futebol de alguma maneira, eu não preciso nem dizer a importância de ter uma leitura de jogo profissional, uma leitura de jogo completa e eficiente. Inclusive, se você toma decisões ao vivo, essa leitura de jogo tem que ser uma leitura de jogo específica. Não adianta você querer analisar tudo e sobrecarregar o seu cérebro de informações e você vai acabar perdendo eficiência. Observar o jogo ao vivo é diferente de analisar o jogo depois que ele aconteceu. Tenha atenção a esse detalhe. Mas pode ficar tranquilo que é para isso que o Categoria Canal está aqui. Aqui no canal você vai encontrar vários e vários vídeos sobre táticas, sobre jogada, sobre estratégia no futebol. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os vídeos novos. E é com muito orgulho que eu te convido a conhecer a nossa plataforma própria de conteúdo. Pois é, uma plataforma 100% do Categoria Canal. Lá a gente não tem a restrição do uso de imagem que a gente tem aqui no YouTube e em outras redes sociais. Lá a gente consegue dar a profundidade necessária, usar vários lances, se aprofundar nas análises, entregar um material mais caprichado, mais didático para você conseguir absorver todos esses aspectos do jogo e dar o carinho que cada tema do futebol merece. Na futebolcursos.com você vai encontrar diversos recursos para desenvolver sua leitura de jogo de forma profissional, fazer suas próprias análises, fazer edições de vídeo e vários outros temas e ferramentas para você conseguir organizar o seu raciocínio, expandir cada vez mais a sua capacidade analítica, explorar ao máximo o seu potencial e conseguir entender todos os aspectos do jogo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu espero de coração que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.